Música Orçamento Geral do Estado cada tina com o montante bote, mas bem a reflete para o povo nem morrer. O primeiro-ministro, O primeiro-ministro, o Estado do Estado de Sérgio Arreba, mas ele aprova-se, reflete-se que todos os grupos que não marginalizem o grupo. Então, a maior importância do Estado do Estado de Sérgio Arreba é que o Estado de Sérgio Arreba vai ser um processo de lei do Estado. Os Estados Unidos estão fazendo a maior importância do Estado do Estado do Estado. e conseguem a área de estrada a Roma para a estrada em um outro uso, lá os grupos e o grupo do outro uso, em um outro uso rico, 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 um outro uso de importância para a estrada. E a área de eletricidade quilômetro-a até quilômetro-rua, e como eu falei, é mais um pouco de 70% de 100% da comunidade, porque eu falei, um pouco de cara de cara de cara dela, e o outro uso rico, um pouco de cara de cara dela, um pouco de cara dela, e assim eu falei, eu falei, que eu falei que, eu falei sobre esse novo processo, que o outro corpo ele não sei como eu, mas eu falei que eu falei, eu falei que o outro e ele não sei como eu disse, qual é isso? E-SRA A PULLAINY APULLAINY 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 Seja o aip BANDEMY BARBARAKIN o retorno econômico, saída, pula. O dan em немножко daquilo da agroecultura, que ela importara a manutenção. Ela também, apesar disso, a abelha de pagar trinco de não ser uma questão. Para depois, depois do golo. Nós, nascendo a nem, temos certeza que estamos linhas vestes do mercado da saúde. E temos o banco do bar de plantas, quando o policial da saúde. E nos transportes que estão eles, e não podemos ser até o processo de�va, para os carros que estão dentro da bagulha, Para a agricultura, para a agricultura, para a agricultura. Para a agricultura, para a agricultura, para a agricultura, para 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 agricultura, Se não tiver nada, se ainda não tiver nada. Se ainda não tiver nada, se ainda não tiver nada, se ainda não tiver nada, se ainda não tiver nada. A ambulância não tiver nada. E tudo é a minha audiência, hoje não é, a toda a ambulância, a saúde, mas a vitória da vida. Se ainda não tiver realidade, a comunidade, se ainda não tiver facilidade, a saúde, a transportação, a carreira, a carinha, e também a gente tem que conseguir, o tipo de igualdade. E a proposta do orçamento batida no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, o governo aloca o orçamento que o porcento do Rio de Janeiro, no setor produtivo, no setor economia, porcento rito, no saneamento, porcento ida.tolo, agricultura, porcento rua.0, saúde, porcento lima, educação, porcento cia, eletricidade, porcento nem, no estrada, porcento cia. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, de Yemen.